Abertura 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 Mas na hora do voo, você não tá no voo, né? Na hora do voo, você não tá no voo. E aí, vai lá, você falou? Eu tô filmando, velho. Não precisa bater porra. É filmando. Eu tô filmando. Pode mexer. Eu tô filmando. Eu tô filmando. Agora a nova abração é o vinho. Vai, vai lá. Vai, louco. Eu tô filmando, caramba. Abre aí essa porra. É, precisa brincar. Tem duas. A tradicional é o vinho. Vai filmando. Glup, 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 glup. Tem duas coisas que vocês não sabem hoje aqui na Pé-Bé-Bé, viu? O pessoal não foi avisado, foi convidado, não foi avisado. A mesa é 50 reais. 50 reais a mesa, a mesa tá pagando a saída, viu? O Pé também. O Pé também. É, o Pé é artista, lógico. O cara que já faz parte aqui no dia. Agora, outra coisa que vocês não sabiam, é de baiano, mas que ela tá hoje também. Viu? O cara tá enganado. Não, não, não. Já tá afinando o som aqui, a questão do som. Não? Não? Não. O celular tá desligado, ele tá tocando, ó. O celular tá desligado, não toque. Não, não. Vai, vai, vai 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 Vai, vai